Música Fala corredores, tudo bom? A gente vai trazer hoje 5 exercícios específicos para ganho de força que vão melhorar o seu rendimento na corrida A gente vai começar com os exercícios menos complexos com grau de dificuldade mais baixo até os exercícios mais complexos Então vamos pegar hoje 5 exercícios mais específicos mas tem uma variação grande aí que a gente pode fazer Como eu sempre falo, é importantíssimo fazer treino de força só tem que tomar cuidado para não fazer os exercícios sozinho Procure orientação, por mais que a gente passe para vocês aqui os exercícios eu acabo fiscalizando o Silvio para a gente poder corrigir postura porque também não adianta fazer o movimento e fazer errado acaba sobrecarregando e atrapalha mais do que ajuda Então, hoje a gente vai trabalhar exercícios que a gente pode fazer em casa ou na academia são exercícios sem peso você vai usar só o peso corporal mas que tem um bom ganho para quem está iniciando na corrida ou até para quem tem um corredor mais experiente a gente vai dar prioridade para trabalhar com movimentos multiarticulares ou de cadeia cinética fechada que trabalhe mais na estrutura o número de séries também vai variar então, se você é um atleta ou um aluno mais iniciante você pode fazer uma a duas séries de 8 a 12 repetições se você já faz treino de força, já é um pouquinho mais avançado já tem um pouco mais de experiência a gente pode trabalhar com 2 a 4, 5 séries e também pode aumentar um pouquinho o número de repetições começando com 8, indo até 15 repetições dependendo do exercício, dá para fazer até 20 repetições também não precisa passar muito disso o número de intervalos entre as séries também pode variar se você já é um pouco mais avançado pode recuperar menos a frequência cardíaca vai ficar um pouco mais alta se você quer recuperar um pouco mais você vai conseguir baixar um pouco mais a frequência cardíaca e vai recuperar um pouquinho melhor também aí depende da estratégia que o seu treinador vai estar traçando para você e do objetivo que ele quer hoje a gente trabalhou um filme com 3 repetições, 3 séries na verdade variando aí de 8 a 12 repetições entre os exercícios a gente estava dando ali 45 segundos a 1 minuto de intervalos que foi suficiente para a frequência cardíaca dele baixar e ele está recuperado da musculatura também para poder fazer uma série nova o grande problema de não se recuperar é a musculatura estar um pouco mais cansada e a gente errar no movimento e isso aí tem que ter um cuidado legal então vamos lá? bom vídeo pessoal, aproveitem qualquer dúvida é só perguntar vamos começar com 5 exercícios pessoal que a gente consegue fazer aí tanto em casa quanto na rua são exercícios que a gente não vai usar nenhum equipamento só o peso corporal que são ótimos para a gente conseguir fazer a parte de fortalecimento para a corrida o exercício 1 é esse que o Silvio está fazendo é o agachamento vocês podem fazer ele em algum banco sofá ou uma cadeira a vantagem de ter o apoio é justamente ele não errar o movimento que ele vai fazer se vocês fazem sem apoio nenhum vocês podem ficar mais fácil de errar o movimento o cuidado que a gente tem que ter é que não pode ficar muito baixo o joelho dele lá não pode passar de 90 graus quando ele estiver descendo a gente vai começar com 3 séries de 12 repetições ele pode recuperar aí 45 segundos ao minuto em 3 séries o outro cuidado que a gente tem que ter é para o joelho dele não ir para frente tem que jogar o bumbum lá para trás um erro normal aí o pessoal quando vai descer joga o joelho para frente e aí acaba forçando ele tem que jogar realmente o quadril para trás mais um exercício que ele vai fazer agora utilizando o mesmo caixote ou o mesmo banco que ele fez a gente vai fazer unilateral ele vai fazer a subida no caixote ou no banco ou em alguma superfície que dê para subir nesse movimento a gente tem que tomar cuidado para que não seja um apoio muito alto porque senão você vai fazer muita força e principalmente quando você for descer se o apoio for muito alto o teu joelho vai muito lá embaixo então tem que tomar só cuidado com a altura vamos pegar de frente aqui para a gente poder ver o Silvio fazendo o movimento uma variação nesse exercício ele pode jogar o joelho que está descendo para cima então o Silvio sobe o joelho junto e mais uma variação ele usar o braço alternado com a perna que está subindo então é o mesmo exercício com três variações diferentes esse acaba sendo mais específico para a corrida mas todos vão ser específicos para fortalecimento de musculatura de quadríceps posterior de coxa glúteo a gente pode manter também três séries de 12 repetições uma outra coisa que dá para fazer é por exemplo fazer seis na primeira posição seis na segunda posição elevando o joelho seis na terceira posição elevando o joelho alternando com o braço é uma variação também que a gente pode fazer mais um exercício esse é um exercício bem específico de estabilização tem que contrair o abdômen tem que tomar cuidado porque ele vai desequilibrar então com o abdômen contraído fica mais fácil de conseguir manter o corpo joga a perna lá atrás ele pode até esticar um pouquinho mais essa perna lá atrás se ele quiser isso o braço é sempre alternado e a gente vai fazer também três séries de 12 repetições agora a gente vai fazer uma sequência mais específica com dois exercícios conjugados é a passada alternada com o agachamento lateral como essa é uma série um pouco maior a gente vai fazer oito repetições contando os agachamentos passados mais os agachamentos laterais como uma série Silvio cuidado para o joelho não passar lá na frente então pode aumentar um pouquinho a amplitude desse teu movimento aí um erro comum nesse exercício é quando ele vai lá pra frente o joelho passar o movimento tá vendo? ainda tá passando um pouquinho dá pra... isso agora tá certo agachamento lateral com deslocamento como a nossa ideia é fazer o exercício mais específico pra corrida a gente tá alternando e colocando o movimento do braço também na passada lá na frente o abdômen tem que estar contraído na hora que ele vai executar o movimento o número de séries e o número de repetição também vai influenciar de acordo com o nível com o seu nível de atividade então se você faz tá começando a fazer agora geralmente pode fazer duas séries se você já faz exercício de força mais tempo pode fazer três séries a quatro séries pra fechar esse último exercício é um exercício mais complexo então ele exige um grau de coordenação de força e que você seja um pouco mais avançado pra fazer se você tá começando a fazer os exercícios de força agora eu recomendo que a gente não faça esse por enquanto espere um pouquinho mais e aí quando você tiver já num nível um pouco melhor de força de coordenação motora e da musculatura aguentando um pouco mais a gente consegue adicionar ali na série são os exercícios de pliometria eles são excelentes pra ganho de força e pra trabalho de corrida o resultado fica muito legal a gente tem que tomar cuidado com a postura porque eles são movimentos que você vai fazer com o salto então influencia muito pra não deixar o joelho ir pra frente pra não deixar sobrecarregar a lombar tem que manter as pernas ali alinhadas então tipo o joelho não pode cair nem fechado nem aberto tem que tá paralelo e eu geralmente quando vou passar as primeiras vezes ele a gente bota um pouquinho menos de repetição então pra esse exercício hoje o Silvio vai fazer três séries de oito repetições e aí depois a gente pode também colocar exercícios de saltos mais complexos com mais repetições então turma é isso quem gostou dá um joinha lá no vídeo qualquer dúvida pode entrar em contato ou com o Silvio ou com a gente né segue a galera lá nas redes sociais na equipe Fox Vini Magalhães do programa quilometragem lembrando tem que tá muito atento ao exercício não pode executar exercício de forma errada então tá com dúvida pausa o vídeo volta procura o professor de educação física pra tá te orientando ou manda perguntas pra gente lá que a gente vai conseguir orientar vocês também um abraço pessoal e aí Legenda Adriana Zanotto